E a situação inflacionária está de volta, está subindo no mundo inteiro. Aliás, como eu alertei aqui na comunidade durante a semana, o IPCA 15 de setembro saiu e o IPCA 15 mostrou que a inflação no Brasil já está em 0,35%, pelo menos até a primeira quinzena. Ainda não fechou o mês de setembro. Pode melhorar, como também pode piorar. Pode ser ainda maior esse número. E é o terceiro mês consecutivo que a inflação passa a subir no Brasil. Dessa vez, já veio o impacto da alta da gasolina. E a gente vai continuar assistindo o impacto da alta da gasolina, porque o petróleo vai continuar subindo, fora o déficit que o governo federal está criando este ano e possivelmente no ano que vem. Todos esses gastos e a arrecadação também vem caindo, que liga o alerta. A arrecadação dos meses anteriores também vem em queda nos últimos três meses. Isso sinaliza muito do que a economia está começando a parar. As empresas aqui no Brasil estão ficando inseguras com o atual momento. Estão aí na expectativa, será que os juros vão cair? Parece que não. Muitos impostos chegando. Quem tem dinheiro começa a tirar o dinheiro do país, começa a evitar a taxação de impostos. Ninguém quer pagar impostos para os parasitas do Estado. E o que acontece é que a arrecadação do governo diminui. Algo que eu também antecipei aqui. Como é que você vai fazer um planejamento central? O governo vai arrecadar mais para poder gastar mais. Como é que você consegue fazer esse planejamento de arrecadar mais? Quando as pessoas começam a perceber que elas vão ser taxadas, elas param simplesmente de comprar, param de investir. Vou dar um exemplo pequeno aqui, o que está acontecendo agora com a tarifa de importação. A tarifa de importação agora está pegando alguma das grandes empresas chinesas que vendiam aqui no Brasil, como a AliExpress, por exemplo, que acabou entrando aí no acordo com o governo. E agora você vai ser taxado em 92% se você comprar um produto acima de 50 dólares. Então, todo mundo que trabalhava com importação desses produtos, muita gente que comprava esses produtos porque não tinha dinheiro para comprar aqui, já que aqui é bem mais caro, foram prejudicadas. Então, vão deixar de comprar o produto, porque não vão comprar um para ela e outro para o Estado, para o governo. Então, a arrecadação pretendida em cima desses impostos vai cair. É melhor você reduzir os impostos, permitir que as pessoas possam comprar, porque com pouquinho em pouquinho você arrecada muito mais e não meter 90%. É 60% mais o ICMS, mais uma variação lá que acaba chegando nesse ponto de 92%. É por isso que chega 92%, tá? Eu sei que vai aparecer gente... É 60%. A arrecadação vem caindo mês a mês e a inflação subindo mês a mês. Parece até que a arrecadação está acompanhando o movimento da inflação. E eu antecipei as duas coisas aqui. Disse que a inflação continuaria subindo e disse também que veríamos uma menor arrecadação. E isso tende a continuar nos próximos meses e 2024, porque 2024, como eu alertei aqui no Lion Cash passado, vai ser o ano da inflação. 2024 vai ser o ano da volta da inflação global. A gente vai ver novamente aquela corrida das commodities que vimos aí alguns anos atrás. Os gastos dos governos continuam. Os juros de bancos centrais no primeiro mundo não é suficiente para conter a alta da inflação. E como o governo continua gastando, a coisa tende a piorar. E claro que isso vai refletir também nos mercados emergentes. Até porque países como o Brasil também não estão pagando a conta. Estão gastando acima do que arrecadam. Então, acaba sendo pior aqui, porque o dólar tende a se valorizar nesse curto prazo, né? E isso piora ainda mais a situação brasileira. Petróleo chegou hoje em um dia de forte alta. A alta do petróleo, ela veio aí com a notícia que as reservas americanas... Que bom que você chegou até aqui nesse vídeo. Se você está curtindo esse conteúdo, é hora de você vir comigo para a Liga Lion e se tornar um leão do mercado financeiro. Na Liga Lion você vai receber todo esse conteúdo em tempo real, na palma da sua mão, através do aplicativo da Trade for Life. Você ainda vai ter análises diárias, acesso ao e-books e mais de 200 episódios na área de membros. Vem comigo participar da Liga Lion antes que seja tarde demais. O link você encontra na descrição desse vídeo. Um grande abraço!